Estou aqui de novo no site da Pichal, a gente vai falar um pouquinho desse PC Ryzen 5 3350, o modelo Lark. Esse tipo de PC na faixa de R$ 2.100 hoje não tem mais, então a gente vai partir aí a vista de R$ 2.463. Parcelado aqui em 10 vezes sem juros no cartão, ele vai sair por R$ 2.800. Já está um preço elevado para esse computador. Começando aqui pelo gabinete pessoal, o gabinete aparentemente é bem bonito. Esse gabinete hoje na Pichal, ele sai por R$ 269,90. Então esse gabinete é umidital e você vai poder colocar aqui até uma placa ATX, essa lateral dele é em vidro temperado. E a fonte é embaixo pessoal, isso é interessante porque tem muita gente que gosta da fonte na parte de baixo. A nossa memória RAM é uma T-Force Vulcan de 2666 MHz. Aqui obviamente você vai precisar futuramente fazer um upgrade para mais 8 GB para você fazer funcionar em Dual Channel. Ou você colocar apenas 4 GB só para você ter mais memória RAM mesmo, uma vez que uma parte dessa memória RAM vai ser dedicada para os gráficos integrados do Ryzen 5 3350G. O Ryzen 5 3350G é a nossa segunda peça. É um processador com 4 núcleos, 8 threads com TDP de 65, lançado em 2020. Com a pontuação aqui muito parecida com o Ryzen 5 3400G. A diferença é que o Ryzen 5 3350 vai vir com a Vega 10, um vídeo integrado muito parecido com o do Ryzen 5 3400G que é a Vega 11. Então a gente vai estar aqui com a Vega 10. A placa-mãe é uma A320 com soquete AM4. Essa placa-mãe é uma placa-mãe de entrada. E aqui nós não vamos ter dissipadores nos VRM da placa. E também não teremos suporte para overclock no processador, mas é uma placa boa para quem está precisando de um computador de entrada. Aparentemente a fonte é uma fonte muito boa, porque ela tem o C80 Plus e é uma fonte de 500, que é uma boa potência e para futuramente você estar pensando em colocar até uma placa de vídeo boa no seu PC. O cooler não vai ser o cooler original da AMD, vai ser o cooler AirSage. Vai dar conta desse setup tranquilamente. E o HD vai ser de 1TB, nós não temos aqui o SSD, então futuramente se você quiser estar colocando um SSD para você inicializar mais rápido o PC, é interessante. Agora não é obrigatório você colocar um SSD. Não vai te atrapalhar tanto assim, também não vai dar nenhum FPS em jogos. Esse PC para você trabalhar é excelente, para você estudar muito bom também. E para você jogar, você vai conseguir jogar vários jogos. Eu vou deixar aqui embaixo o link de um canal para você estar olhando quais jogos você vai conseguir rodar com esse PC. O interessante desse PC é que você não vai precisar trocar peça nenhuma nos próximos meses. A principal diferença entre esse PC e aqueles outros PCs com esse mesmo processador é que esse aqui tem o selo 80 Plus na fonte, que faz com que essa fonte realmente seja uma fonte interessante, e esse acaba sendo também um PC interessante. Aqui você vai levar também o cabo de alimentação, mais o cabo HDMI. Em relação ao gabinete, eu também vou deixar o link de um canal aqui no YouTube.